E aí pessoal, tô aqui no FIFA 15, no modo Pro Clubs, tô aqui com o Negão, fala aí, Negão. Ô Negão! Caralho! Ah, se fuder, fala aí, Sinks. E fala aí, Everton. E aí? Ah, beleza. A Negão tá aí já? Já, já, falei que fechou a porta. Ah, então beleza, tá gravando, tá Negão. Ah, tá. Já começou, viu? Aham, ok. Tá me ganhando de 1 a 0, hein? É a segunda partida, pelo menos minha, nesse time. Ó, não dá pra mim procurar a partida aqui por quê? Ô, caralho, apertei errado. Ó, o Nube falou que tá errado. Mas tá no QQ, pô? No N? Não, não, eu voltei a posição aqui, eu apertei lá pra ver se tava funcionando, mas não tá indo, não. Ó. Não tá, eu tô apertando o X em cima aqui, não vai, não. Vai lá, Sinks. Ah, que estranho. Eu apertei no N pra ver se ia. Aham, sim. Eu tava apertando o X, seria... Enfim, então... Acho que foi 5 partidas já, perderam 3, empatou 1 e ganhou 1 agora, a anterior, né? Então... Primeiro eu nem vou falar nada. Essa partida é tudo caramba. Você viu? Eu joguei pra porra. Enfim, acho que vai demorar pra achar uma partida aí, então dá um corte no vídeo. E aí, caralho, acho que é uma parteira aqui. Vamos ganhar, hein? Não, vamos perder. Eita porra, meu, né? Vamos lá, jogador, vamos lá, ó. Partiu. Nossa, acertei lá no... Como chama aquele negócio que segura a rede ali atrás do gol? Fé? Beleza. E aí, vamos começar a focar. Rebola, hein, Henrique. Tudo bem, né? Olha o gol, vizinho, que gordo. Não cria, assim. Olha a Alemanha, hein? Vamos olhar, hein? Jogar na Arena Choro, hein? Nossa, amor, está difícil, cara, hein? Eles foram um dos Steadiedis, haven't they, in this division? Tá foda aí, hein? Lá vem, ei! Olha, olha! Talvez um late push for promotion. Yeah, they've been pretty unspectacular, though. Not the most exciting side to watch. Maybe they'll change here. Seria sem prox, não? Tá seca. Boa. Nossa, era pra negar, mas era prox. Não, 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 não. É, eu deixava por de trás, negar o fome. Put it on to the target. Oh, yeah. O começo do subaxoado era essa formação, né? Só sei lá no outro ponto. Ah, é, né? Não era o outro pônei, então. Ó. O mais novo pônei no time é o Everett. Essa categoria de base aí, que agora não mostrou a que veio, mas... Não, fiz uma assistência lá pro negão. Quando? No último jogo. Boa, vai. Ó, negão. Vai, negão, vai, negão. Caraca, se você toca, não vai, negão. Se fosse o outro lá, já era gol. Ah. Caralho. Se fosse. Olha a porra, negão não tomou café lá no... Todo lindo do lado dele ali, ó. Ele read it and cut it out. Eeeh. Vai virar outras oportunas. Pra pro time também, se não é. Ô, Conor. É, caralho. Eu não tenho reação pra voltar, não, velho. É então, o jogador tá bem cabaço. Nossa, esse bote no meio ali, tá parecendo o... Um, 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 né? Ih, ih, nossa. Prazer. Olha aí, negão, olha aqui, ó, passando aqui, ó, tô passando aqui, ó. Ah. Você que ia pra trás, mas... Praticamente, ele tocou do lado. Passei. Ó, negão foi pra trás, mas foi pra frente. Negão foi pra trás, mas foi pra frente. Negão não entendi que ele não foi pra trás. Pra trás, pra trás, pra trás. Ó, tá lá, não. Olha lá. Ó, não lembra. Foi aonde também, ó. Me atrapalhando ali, eu ia tirar a bola no cara de porra. Vamos cavar lá pra frente. O cara vai pro lado. E aí, parceiro? Pfff, saiu de cara. Meteu o nariz no chão. Olha lá que ele tá procurando pra acelar o jogo, realmente. Cabeça só que ali, ó. Pfff. Muito bizarro. Ó. Aqui. Tinha dois do lado... Uh... Que bom. Grampit. Uh... 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 Ah, valeu. Mano, você tem que tocar de primeira, velho. tem lógica não, tem lógica sim, é só não cair de cara no gramado olha lá a casinha doitou no meu tronco, ó os vila doido olha lá o cara mexe sozinho, como assim, seu jogador tá mexendo sozinho? é, não, você não tá falando que não tem reação? vou chegar primeiro que esse cara, hein fiquei em casa depois do jogo? ó velho, parece que tem lepra, meu jogador, tem lepra lepra? lepra você falou lepra pra mim, né? ó, tá, fugiu, tá bom nossa, que aí ó, cópia do irmão gêmeo do Everton não, não, o cara gostou, né, hein quase gostou, zumbi ó, tô na barreira, hein ó, quem tá adiantando a barreira aí, pô eu nem mexi, velho, no controle ah, não fui eu não, eu não mexi a barreira quem tá pulando aí com a barreira, não fui eu não? não fui eu, velho, velho é, então, é vocês aí que levaram tô falando no controle, o cara tá bem necessário é o R e o L o cara tá sem fazer nada tá, tá, tá no campo também sem fazer nada assistindo o jogo aí, correndo o negão é o que, é o verde? o que que tá atrás? o que que tá atrás? nossa senhora caralho não marca porra nenhuma, cara ele pode crossar agora outro jogo também e isso vai ser um jogador muito confiante em conseguir o jogo em voltar novamente temos o bola no meio do pique aqui aqui é o player nossa nossa sim, eu já tinha apertado lá e falou boa ainda, hein elogia não vai, rapaz vou dar chance pra você ver ah, passei, passei no meio olha, puxando, né olha o que o jogador vai fazer aqui? o negócio tá mais doido tá muito possível, né mas que tudo ali, velho, tá louco ai, o Evers, puta velho, que bom rola grátis com esse cara aqui, ó, tá vendo eu aqui, ó aqui, ó, bem aqui onde eu tô o gol e ele não pode ser permitido o refeiro que ele não vai ter feito e não vai ter feito ai, é tão lindo ui? não, ele falou zonado o gol-keeper, gol- kick ele falou zonado o regalo já saiu da área E já voltava lá, né? Ficava na posição, tudo bem. Mas mesmo que ele chutasse, ele não. Você tem que ficar lá, pô. Pegar um rebote de cabeça. Para encontrar o seu time-mate. Eu peguei em primeira, cara. Tão legal quando você começa o jogo, que você ganha uma par de coisa. Nossa! É. É raridade, né? É. Só toquei a bola ali. Eu ganhei que eu passei o cara sem fazer porra nenhuma. Não vai parar o ataque, então. Toca, toca, toca. Ah! Vamos lá. Nossa, mano. Nossa, cara. Os caras estão adiando, velho. Tá? Estou achando muito bem, né? Mano, filho. Então vamos ganhar, vamos ganhar. Não fizeram até agora. Vamos perder, vamos perder, vamos perder. Davidson. Não era pra mim. Tava impedido porque o negão pegou na bola. Não, foi você. Não, mas se você tivesse deixado a bola pra mim, eu não ia ficar impedido. Você passou pra mim, eu peguei. Porque você tocou na bola. Segura, ó o Wagner aí, ó, passei, passei. Passa de novo, passa de novo. Passa de novo. Ah, não. Não. Ainda deu-se. Não, vai, 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 vai. Uh, nossa. Caramba, eu te segurei pra trás pra voltar agora. Tá ruim esse na partida, né? Não, não. Tamo chegando, tamo chegando. Tá tudo bem, tá certo. Tá falando, tamo gol também. Ó isso aí, ó isso aí, ó. Esse clone aí, ó. Tá de primeira. Vai, tá fora esse triângulo aí, perto da área. Chegando num. Ó, eu dou um toquinho, o cara anda meio metro. Ó, eu dou um toquinho, o cara anda meio metro. Uh, eu dou um toquinho. Ó, chegamos muito, né, Galen? Dois chutes só. Dois caras ali em nosso chute amarelo, né? Os dois cabelinhos amarelos, né? Eu quero dizer, não sempre vai assim, mas eu só quero saber na segunda parte se as coisas mudarem. Cara faltoso. Ah, pior, né? O cara mexeu sozinho lá. Ah, cabelo de miojo. O que é que ele tem? Levou cartão. É o primeiro que leva cartão no time. Ah, eu tinha trocado a chuteira. Ah, que beleza, meu Deus. Ele está movendo de novo para o começo da segunda parte. Resgou? Olha lá, olha lá. Está mostrando que é um jogo físico quando é um 1-2, e isso é um ótimo desafio. Cross vem agora. Vai! E o que foi? Ai, deu uma travada aí. Foi. Desculpa. Ai, vengo. Demora para a reação. Vamos esperar aqui. Ah, caramba. Nossa, meu. Apertei o X. Ele não vai realmente conseguir o melhor dele daquela área, especialmente quando ele pode ver tudo o caminho. Nossa, era muito legal. Estou travando. Estou travadinho. Estou travadinho. Ainda bem que não acertou o cara, senão já ia expulso. Eita! Os caras só no cruzamento. Achei que eu fui com 14. Vai lá, cabelinho miojo. Eee. Ele ganhou um bagulho de interceptação, né? Passei, passei, passei. Não! Muita merda, hein, mano. Caramba, eu tinha certeza de entrar, mano. Que hora. Que hora. Que hora, boa. Hum, gar доллар. o cara no carrinho caralho oi 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 não é só ser jogador que tá com sem reação não é né você fala que tem que pedir depois de três anos que já marcaram Caramba, com certeza o negão ia ganhar na competição Nossa senhora Meu primeiro gol foi esse, não é? Sério? Que cagada da porra, né? Aqui é o Bell Viu correndo, viu que dava, mandou, cheguei lá Davidson Tá rapendo meu jogador Aperto Vamos chamar esse botão aqui O que é esse botão aí? O que é o Guadineiro? Posso pegar o negão? Segura negão, segura Um empate, tirai? Não, 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 não vai fazer gol Vem, vem, vem Ah, quem deriva se torne o opositor Nem parando de correr ele no mar e vamos fazer vamos fazer a saída de bola de um jogador então vai desgraçado a beleza como vai no meio aqui ó não a 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 dor de doritos eu sei e pego eu sei eu não tava velho eu não tava é o caramba queria ver você tá na ponta aí tenta passar eu vou aí já tinha troca a nossa posição uma vez só para ver troca a minha posição com a sua uma vez só para ver é é vai 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 tá chegando mas tá chegando Tocou Nossa, a gente foi lá no céu Já tava lá no bandeirinho Boa, bote, vai! Boa, vai! Ah, porra! Outra aí Ai, caralho! Ah, vamos fazer uns noventa só pra ficar legal Emoção Uma coisa dessas que o adversário faz gol Tem que tomar no teu cu, negão Aí, ó Abre a boca, finga Uma com medo pra você Aham Que quem fale acontece Por que você não fala que a gente vai fazer gol também, negão? É, foi lá no fundo do jogo ao cabo, Juiz Se acabou não, né? Fala aí, negão Fala que não vai fazer gol Ah, mas como quer falar que a gente vai fazer gol? Não, não, não Chegou bem mais, tá ligado? Onde ele vai? Não pode, não sei assim Não, mano, nós chegamos lá, entendeu? Só que... Chegamos no jeito da coisa Perdi Ah, vamos continuar aí Quero mais uma partida Eu corto aqui e faço outra parte Caramba, eu vou voltar ao gesto novo Porque eles fizeram muito bem lá Eu falei os noventas, eles fizeram oitenta e nove, viu, negão? Pé sua Pô, acho que a gente chegou pra caralho, mano Ó, quatro e ron Tinha um monte de chance Tinha um pouco de chance Tinha um pouco de chance Tinha um pouco de chance